Bem, hoje nós vamos falar sobre como resolver o problema de vender. Muitas vezes você pode ter dificuldades em saber como usar essa palavra, como abordar esse assunto com o teu mentir. Apesar de ver que você tem potencial de ajudá-lo, às vezes é difícil fazer isso. E o que eu vou dizer é um contrassenso. Muita gente acredita que você precisa anunciar, vender os seus produtos. E é possível até que você fazendo isso consiga vender algumas coisas, consiga atingir alguns mentis. Mas o ideal, se você é um mentor profissional, é que você não faça isso. Que você não venda diretamente. A ideia é criar algo específico para aquele mentir e que ele se sinta especial por estar tendo a oportunidade de trabalhar com você. Quando você faz isso, você muda a forma de trabalho, a relação de trabalho. E o teu preço também, ele tem outro. Porque a percepção de valor que ele vai ter é totalmente diferente do que se você anunciasse como um produto, como um serviço comum. Você cai na vala comum. Na vala que os coaches já estão trabalhando há muito tempo. E se estapeando por cliente. Anunciando o seu produto, o seu serviço como sendo realmente um produto comum. A ideia aqui é você se diferenciar e trazer exemplos, trazer provas sociais, falar dos teus clientes, o que eles atingiram. Se você fizer isso bem feito, se você falar bem dos seus produtos, falar bem dos resultados dos seus clientes, pouco a pouco você vai ter aí uma legião de pessoas interessadas. Espero que você compartilhe, comente aqui se você tiver dúvidas e possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, marcar as pessoas aqui que você acredita que possam se interessar e se beneficiar com esse tipo de conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.